Vai, Colby, Prince Gus e Kujako, seriam esses os nomes mais fortes, a próxima geração de almirantes da marinha? Vou explicar sobre isso após a vinheta. E aí, pessoal, sou o Dina Voz, bem-vindos ao canal de Policista e Dragolis, mais uma teoria aí em cima do que saiu do capítulo 1117 de One Piece. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, isso ajuda demais na propagação do vídeo, beleza? Ajuda aí, e bora pro conteúdo. No capítulo 1117, nós tivemos aí um foco nos membros da SWAT se recuperando lá no hospital geral, né? Eu estou falando aqui de Prince Gus, de Drake, Colby, nós tivemos aí o Helmepo, a própria Hibari, todos aqueles que participaram lá no caso de Hashinossu, né? O X-Wave está se recuperando de um ano aí. Bom, e tem uma parte do capítulo, lá na página 3, nós vemos a disposição dos três personagens quando eles estão falando de algo mais relacionado a, eu acredito, a SWAT. Estou falando do Colby, do Prince Gus e da Kujako, que inclusive ela disse, será que essa é a hora de agir? E provavelmente é quando a SWAT começará a agir. Eu acredito que a SWAT tem um papel fundamental na limpeza daquilo que será a Marinha. E por que eu estou falando desses três? Porque eu acredito que o Oda quer fazer uma passagem de bastão com três personagens que também representaram a era Aura da Marinha. Estou falando aqui de Garp, de Sengoku e de Chissou. E a disposição dos três ali se parece muito quando os três aparecem num flashback. Eu acho muito interessante pensar que esses três podem ser os três almirantes finais da Marinha. Uma Marinha completamente transformada, uma Marinha completamente nova e esses três sendo os três almirantes. Eu sei que muita gente vê o Colby se tornando um almirante de frota por conta de toda a importância que o Colby tem. Mas eu acredito que ele pode ser um almirante e um almirante de frota. Aqui no caso seria o X-Drake. Sim, ele seria o almirante de frota. Até porque ele é o líder da SWAT e a SWAT tomaria o poder da Marinha ao final da obra. Estou falando nisso, ao final da obra nós temos três personagens que não são maus, que não são parte daquela justiça absoluta que o Akaino tem e que o governo mundial traz. Toda essa opressão que a Marinha traz. Eu acredito que a Marinha vai ser reformada. A SWAT tem esse papel de reformar. E os três almirantes finais, nós temos Colby, nós temos o Prince Cus e nós temos a Cujaco. Tudo bem que não será uma Marinha tão poderosa quanto a Marinha anterior. Talvez o Colby se sobressaia. Assim como o próprio Garp se sobressair a esses outros dois. Eu acredito que o Colby acabe se sobressaindo. E como almirante de frota, aquele que comanda mesmo seria o X-Brake. Assim como ele já tem esse papel dentro da SWAT. SWAT tomando o comando da Marinha e esses três sendo os próximos almirantes finais da obra. Você acha que isso pode acontecer? Você gostaria de ver isso acontecendo? E aí, se gostou dessa teoria, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, eu ainda vou fazer muitos vídeos nesse formato aqui. Se você gostou, inclusive, fala se você gostou desse formato. Trazendo mais teorias sobre o capítulo 1117, que deu o que falar, né? Então, deixa seu like aí. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.